Que momento, não? Que coisa extraordinária. Nada mais inspirador do que a música, ainda mais quando expressada pelo talento e pureza de uma criança como Enzo. E o que aqui ouvimos e mais que isso, sentimos, está no significado poético e político profundo das duas peças que acabaram de ser apresentadas. Tempo, 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 tempo. Separa uma estrofe dos lindos versos dessa canção. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso quando o tempo for propício. De modo que meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefício. Que perfeita síntese da história de nossa instituição, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Que desde 6 de maio de 1924, até hoje, 100 anos depois, com o movimento preciso, no tempo certo e com o espírito iluminado pelo bem que emana da lei, espelha os benefícios de sua atuação agora secular. E o sonho impossível, que canta e conta o cansaço, mas nunca a abdicação da esperança, do cavaleiro da triste figura, Dom Quixote de La Mancha, nas suas lutas impossíveis contra os moinhos de vento. Todos nós que aqui estamos, agentes políticos eleitos, administradores públicos, membros de poderes, de instituições independentes e autônomas de controle, temos as nossas lutas diárias. Moinhos verdadeiros, adversários reais, a desigualdade em todos os níveis, as carências na educação e na saúde, as agressões ao meio ambiente, o desafio da escolha das melhores e mais necessárias políticas públicas, no balanceamento das infinitas necessidades sociais, com os sempre limitados recursos públicos. Porém, diferente de Quixote, em nossas mãos o poder de transformação, cada um fazendo a sua parte, na certeza de que a junção desses elementos, que só na aparência são fragmentários, constitui um todo sólido, amalgamado, pela constituição e pelas leis. Sim, a despeito de adversários e adversidades, a tarefa é difícil, mas o nosso sonho é possível. E no dizer do poeta, assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Geraldo Alckmin, permita-me, vossa excelência, iniciar minha saudação por aqueles a quem represento nesta solenidade. Os conselheiros vice-presidente Antônio Roque Cittadini, corregedora Cristiana de Castro Moraes e os conselheiros Robson Marinho, Dimas Ramalho, Sidney Beraldo e Marco Aurélio Bertaioli. Em seus nomes, saúdo a todos os presentes. A começar por vossa excelência, mais alta autoridade, a honrar nossa corte com o comparecimento a esta sessão. E eu peço desculpas ao nosso público, porque na condição de representante do tribunal, nesse momento tão honroso, eu não posso deixar de dirigir uma palavra a cada um daqueles que deixaram os seus afazeres tão importantes, tão relevantes, para, em prestígio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui está presente. Então, presidentes, governador, Alckmin, vossa excelência, que tantas vezes conduziu esse Estado com a maestria que lhe é peculiar. Muito obrigado por sua presença. Governador Tarcísio Gomes de Freitas. Governador Tarcísio, vossa excelência, em sua oração aqui, indicou a importantíssima harmonia que existe entre os poderes no Estado de São Paulo. E ela só acontece porque tivemos aventura, ao longo dos anos, de ter titulares do poder executivo que tem a mais perfeita compreensão de como devam funcionar as instituições permanentes do Estado. E tiram dessa interação o melhor dos proveitos, porque a todos nós anima um único objetivo, que é o bem comum, que é realizar em nome do governo eleito e de toda a estrutura de Estado todo o bem à sociedade. São Paulo, mais uma vez, foi afortunado de ter, como titular do governo do Estado, alguém do mesmo perfil. E vossa excelência é um paradigma nesse sentido. Presidente Michel Temer, grande amigo deste tribunal, grande amigo de todos nós, que aqui estamos há algum tempo, não é, presidente Temer? Não chegaremos ao bicentenário, mas vamos fazer força para ficar mais um pouco. Vossa excelência, que assumiu o governo do país em circunstâncias e momentos tão difíceis, difíceis, tão complexos, e com sua capacidade intelectual, com a sua capacidade de agregação, com a sua capacidade de ter tolerância e entendimento e empatia diante das dificuldades que se põe a qualquer administrador, conseguiu levar o Brasil a um porto muito mais seguro do que quando o assumiu. Presidente André do Prado, deputado, a nossa Assembleia Legislativa, que saiu lá da sua guararema, prefeito consagrado, chegou na Assembleia, devagarinho, tateando o ambiente e em pouco tempo tornou-se um dos grandes líderes daquela casa, a ponto de ter sido escolhido pelos seus pares para a chefia do Poder Legislativo de São Paulo. É sempre uma honra conviver com Vossa Excelência. inteligência rápida, aguda, perceptivo, e que transforma o ato de legislar em algo sempre exercido a bem de São Paulo. Meu presadíssimo e querido amigo Fernando Antônio Torres Garcia, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Carreira impecável como magistrado. Acendeu a todos os postos de relevância dentro da magistratura paulista e hoje, a par de ser presidente do tribunal, é um líder inconteste da classe dos magistrados. Vossa Excelência honra o Tribunal de Justiça e honra o Estado de São Paulo no exercício de seu poder. Vice-governador Felício Ramuti, outro quadro que vem do interior do Estado para ascender a esta posição tão relevante. de lá da sua São José dos Campos, teve uma trajetória administrativa brilhante, o que o levou a ser prefeito eleito e reeleito daquela cidade. Agora, traz o seu talento e o seu conhecimento em benefício de São Paulo. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Multitalentoso ministro Alexandre de Moraes. Como disse Sua Excelência, estivemos juntos na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, o que muito me honra. mas as asas de Alexandre de Moraes são muito largas e foram acionadas para desafios maiores que o levaram a ocupar diversos cargos na vida pública, todos eles o preparando para o futuro, para o seu futuro. E o seu futuro, hoje, é importante para o nosso presente. É, como ministro, como professor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma referência em nosso país. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Ministro André Mendonça. Vossa Excelência, como tantos aqui, eu me coloco ao lado de Vossa Excelência, modestamente, nessa trajetória. Vem do serviço público. Vossa Excelência vem dos quadros da Advocacia Geral da União, onde exerceu diversas funções que o levaram até a chefia desse importantíssimo órgão da Administração Pública Federal. Depois, ao Ministério da Justiça. Depois, acho que Vossa Excelência estava fazendo falta, trouxeram de volta para a AGU, onde desempenhou, mais uma vez, uma administração brilhante. E, mercê de todas essas qualidades, foi escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal. importantíssima a visão, a formação e a experiência que Vossa Excelência agrega na nossa Corte Suprema. Muito obrigado por sua presença. Ministro Cristiano Zanin. Talvez a outra face da moeda do ministro André Mendonça. advogado militante, advogado do Fórum, advogado da luta processual, com a experiência e a vivência que advém dessa nobre, nobilíssima função que Vossa Excelência soube exercer e dignificar ao longo de toda uma vida. Por isso, para levar ao Supremo Tribunal Federal essa vivência, esse olhar e essa experiência, a Corte ficou engrandecida com a presença de Vossa Excelência. Seu comparecimento hoje aqui é também motivo de imenso orgulho para todos nós. Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, professor do Largo São Francisco, voltando para trás, ministro, hoje até, quando tive a satisfação de recebê-lo na chegada, Vossa Excelência falou, nossa, Renato, quantos anos, e quantos anos mesmo, não é? Vossa Excelência, brilhante advogado, juiz de alçada pelo quinto constitucional, depois engrandeceu os quadros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de lá para o Supremo Tribunal Federal, onde fez uma carreira, onde teve um desempenho, excepcional, merecidamente em descanso, foi chamado pelo Presidente da República para retornar à vida da labuta, da política, administração, em nada menos do que o Ministério da Justiça. Só alguém com um espírito público elevado como de Vossa Excelência aceitaria, como aceitou, essa missão tão relevante. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Ministro Paulo Teixeira, querido, velho, amigo, ser humano extraordinário, atesto a todos, ser humano extraordinário, Paulo Teixeira. e lá na difícil posição de ministro do Estado, vem desempenhando um papel muito equilibrado, muito importante e, definitivamente, agregador de posições que, muitas vezes, antagônicas, parecem inconciliáveis. mas o talento e o conhecimento de Vossa Excelência permite que isso seja contornado. Nossos ex-governadores, Márcio França, José Serra, Rodrigo Garcia e João Dória, até pouco tempo estava aqui entre nós. agradeço sobremaneira a presença de Vossas Excelências. É a mínima homenagem que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pode prestar a quem, durante toda uma vida, soube prestigiar e compreender as ações do nosso Tribunal e do controle externo. Márcio França, que veio lá da nossa querida São Vicente, vizinha da minha querida Santos, e lá construiu toda uma carreira que o levou a ocupar todas as posições de destaque que já teve na vida pública e que ainda tem. Rodrigo Garcia, uma das pessoas que mais conhece a administração pública dentro do Estado de São Paulo, eu posso testemunhar. Tem um domínio imenso de todas as informações e características e meandros da administração que lhe permite ter critérios sólidos de decisões administrativas. Governador José Serra, cuja presença reputo nessa manhã como uma homenagem especialíssima ao nosso Tribunal. José Serra foi tudo, tudo. Conheço desde o primeiro cargo público que ocupou o secretário do planejamento do governador Franco Montoro em 1983. E daí, para frente, Serra ocupou todos os cargos relevantes da República e, dentre eles, o de governador de São Paulo, onde brilhou, como sempre brilha por onde passa. João Dória, um homem que veio do mundo privado, assumiu a função pública e nela trouxe a sua visão que realmente contribuiu para que São Paulo tivesse, no período em que Sua Excelência esteve à frente do governo, um olhar diferente, propositivo e construtivo que marcou a sua passagem pela chefia do Executivo Paulista. Cumprimento o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo. Não é, Vossa Excelência, nosso jurisdicionado, porque o nosso co-irmão, Tribunal de Contas do município de São Paulo, muito bem desempenha essa tarefa, o que me leva a duplicar os agradecimentos pela presença e disponibilidade de Vossa Excelência nesta manhã. Um registro muito carinhoso e muito especial ao presidente do Tribunal de Contas de Portugal, José Tavares. José Tavares atravessou um oceano para estar aqui conosco hoje de manhã. Mas não há nenhum paradoxo nisso, presidente José Tavares, porque se a distância se mede em quilômetros ou milhas e ela é grande, não há distância entre os nossos corações. Portugal e o Brasil são uma coisa só. É dessa pátria-mãe e é por ela que hoje nós estamos aqui. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Paulo Sérgio Oliveira e Costa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, recém-eleito e empossado, querido amigo, desejo a Vossa Excelência a mais feliz das gestões e sua presença nessa manhã marca o início de uma convivência agora institucional que prolonga a nossa amizade pessoal. Muito obrigado a Vossa Excelência. Saúdo o deputado Antônio Carlos Rodrigues na representação da Câmara dos Deputados de Brasília, os nossos conselheiros eméritos, Edgar Camargo Rodrigues e Fulvio Biasi, cumprimento os ex-procuradores gerais de Justiça e, hoje, em posições de grande destaque do governo federal, Márcio Fernando Elias Rosa, secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio e Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública. Floresvaldo Florentino, defensor público-geral, meu abraço, minha homenagem, reitor Carlos Gilberto Carlotti, Vossa Excelência revelou-se ao longo do tempo e de sua profícua gestão, um grande amigo de nosso tribunal e o tribunal agradece e retribui nessa sessão solene as homenagens de que a Universidade de São Paulo, orgulho do nosso Estado e do Brasil, é merecedora na pessoa de Vossa Excelência. Meus queridíssimos amigos e neles, saúdo a todos os meus irmãos e irmãs de Tribunais de Contas do Brasil que se mobilizaram para comparecer aqui nessa manhã. Edilson, Souza Silva, Edilberto, Carlos Pontes Lima, presidente da Atricom e do Instituto Rui Barbosa, não poderiam, todos nós, não poderíamos todos nós estar melhor representados do que nas pessoas de Vossas Excelências. Muito obrigado ao Marcelo Barbieri, que aqui representa todos os prefeitos como presidente da APM, ao Sebastião Miziara, todos os vereadores como presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, ao eminente vereador João Jorge da Câmara Municipal de São Paulo, que na representação de seu presidente aqui também honra a nossa casa, e ao meu querido amigo Enio Rosseto, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Espero não ter omitido menção a ninguém omitir. Letícia, nossa procuradora geral do Ministério Público de Contas, e tenha essa colocação ao final, doutora Letícia, não como um esquecimento, já que somos amigos, mas para deixar para a Vossa Excelência essa última homenagem de saudação. Minhas senhoras e meus senhores, na posse do meu querido amigo Fernando Torres Garcia, na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, iniciou sua fala reportando uma história muito interessante. Ele lembrou que, como de tradição, a posse dos presidentes dos Estados Unidos da América sempre é feita ao ar livre, em pleno inverno rigoroso de Washington no mês de janeiro. E disse que George Washington, o primeiro presidente americano, um dos pais da República, daquele país, proferiu um discurso, quando tomou posse, de 133 palavras. 133 palavras. William Harrison, um outro presidente americano, ele só é lembrado pelo enorme discurso de mais de 8 mil palavras. Com aquele frio todo, morreu um mês depois da posse de pneumonia. Definitivamente, eu não sou George Washington e, com certeza, não quero morrer de pneumonia. Assim, com essa lição em mente, endereço minhas palavras tentando trazer a todos a mensagem de uma instituição agora secular e que pretende se manter sintonizada com sua história, relevante no presente e preparada para os desafios do futuro. Adotado no Brasil o modelo europeu de tribunais administrativos de contas, na inspiração de Rui, formatação ideal para, por meio de instituição independente da administração, fiscalizar as contas públicas, criou-se, em 1890, no alvorecer republicano, o Tribunal de Contas da União. O conceito e a modelagem foram, ao longo do tempo, sendo replicados nas províncias e nos estados e chegamos a 6 de maio de 1924, quando o ministro Jorge Tibiriçá instala a primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E assim se inicia nossa trajetória institucional, nem sempre tranquila e incontestada. A República, como forma de organização do Estado, não é, por si só, garantia de que instituições de controle, ainda que fundamentais para a sua correta estruturação, funcionem bem ou até, eventualmente, sobrevivam fora de um sistema político democrático. Tanto é assim, e isto foi lembrado pelo presidente Fernando Torres Garcia, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi fechado, pura e simplesmente fechado, durante o período do Estado Novo de Vargas, tendo encontrado igualmente restrições reais e políticas, ainda que não formais, por ocasião da ditadura militar iniciada em 1964. De tais realidades, extrai-se inegável constatação. Não há como instituições de controle florescerem fora da democracia. o poder absoluto não admite contrastes e sistemas de controle, ainda mais oriundos de instituição por conceito e origem, autônoma e independente, a qual, porém, naquelas épocas, não era dotada do instrumental de garantias que pudesse materializar o essencial sistema de freios e contrapesos, que é a essência do funcionamento de um Estado saudável. E a nação disso se apercebeu. Reunida em Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, tratou de configurar um documento verdadeiramente fundacional e estruturante para o Estado brasileiro. Foi a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, promulgada naquele histórico 5 de outubro de 1988, que permitiu o florescimento maduro e definitivo dos tribunais de contas brasileiros no cenário das instituições permanentes de nosso país. E o que emergiu, no que tanja o controle externo da administração pública, daquele caldeirão de ideias, demandas e proposições que caracterizou o processo constituinte nacional, em seguida complementado pelas Constituições Estaduais de 1989. Em primeiro lugar, a definição da composição dos membros do tribunal. Quatro apontados pelo Poder Legislativo, um pelo Executivo e dois com prestígio à formação e experiência técnica, um do Ministério Público e outro aditor de carreira. Estes últimos, a partir de lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal, com escolha discricionária do governador do Estado e aprovação da Assembleia Legislativa. Esse equilibrado colegiado, validado pela escolha final de quem teve o voto popular, a transferir-lhe por decorrência legitimidade que advém das urnas, propicia ponderação e qualidade formal e substancial em nossas decisões, sempre respaldadas por um contingente técnico de servidores da mais alta qualificação. Mas, a presença de um corpo de auditores efetivo e de um Ministério Público especial, com integrantes admitidos por concurso público, como determina a Constituição, reforça a estrutura profissional de atuação da Corte de Contas. A extensão dos trabalhos fiscalizatórios, que atingiam antes só os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, estenderam-se para os operacionais, emprestando largo alcance a nossas ações, permitindo que, além dos atos de despesa, possamos acompanhar e auditar também as políticas públicas, jamais formulá-las o que não compete, se não aos eleitos pelo povo, mas sim induzir a aquelas que apresentem melhores resultados e constatada efetividade, posto que erigida a eficiência a um princípio da administração pública, direta e indireta, na dicção constitucional. Não por outra razão, criamos aqui no nosso tribunal e iniciativa que, por sua importância evidente, foi replicada em todo o sistema tribunal de contas do país, o índice de efetividade da gestão municipal, o conhecido IEGM, que, mensurando a aderência da ação administrativa às exigências legais estabelecidas em sete planos essenciais, planejamento, gestão fiscal, saúde, educação, meio ambiente, proteção ao cidadão e governança de tecnologia da informação, permite que se constatem as ações bem-sucedidas em cada área e aquelas que demandam mais atenção e melhorias. Esse instrumento é de múltipla utilidade para o administrador, para a fiscalização do controle externo e para a própria sociedade local, que assim é dotada de informações que permitem possa acompanhar mais de perto o que acontece na sua cidade. E aqui outro aspecto muito caro ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, meus amigos, a valorização da cidadania. Temos canais de informação disponibilizados e de fácil acesso a quem quer que se interesse. por meio de todas as redes sociais relevantes e ainda de nossos painéis que abrangem apenas a título de exemplo, hospitais, terceiro setor, obras paradas, saneamento básico, previdência municipal, objetivos de desenvolvimento sustentável, painel dos rios Tietê e Pinheiros, concessões, alertas sobre cumprimento da lei de responsabilidade fiscal ao longo do exercício, mapa de câmaras municipais, bem como informações da execução orçamentária das administrações paulistas, seja no plano estadual, seja no plano municipal. Instauramos auditorias operacionais de avaliação de políticas públicas a cada ano dirigidas a determinados setores, de modo a contribuir com a visão do controle externo para o aperfeiçoamento e rigidez dos programas implementados pelos governos. Criamos ainda as chamadas fiscalizações ordenadas, ações empreendidas de surpresa, mobilizando centenas de agentes da fiscalização que se dirigem aos equipamentos públicos do Estado inteiro, selecionados para aquela checagem específica. E de lá, pelos instrumentos tecnológicos disponibilizados, em tempo real, reportam as desconformidades encontradas. Isso provoca o imediato acionamento dos responsáveis e a necessidade de informar as providências tomadas para a correção. Nessas ações, encontramos desde ratos em refeitório de escola até serviços executados com a maior dedicação e qualidade. Seus efeitos positivos multiplicadores são notáveis. A atenção com o que parece pequeno, mas é essencial para o dia a dia dos beneficiários daquela atividade pública, marca a presença do Estado diretamente em favor do cidadão pagador de impostos. Mas fiscalizar é apenas parte de nossas obrigações perante um impressionante número de mais de 3.200 órgãos jurisdicionados entre os integrantes da sofisticada estrutura do governo do Estado de São Paulo e dos 644 municípios paulistas, dos maiores a pequena Borá com menos de mil pessoas que lá vivem e tanto quanto qualquer cidadão brasileiro merecem a atenção do Estado. Para que todos tenham uma ideia do volume de processos e documentos que transitam por nossa corte, encerramos o ano de 2023 só de processos novos com 23.903 foram proferidas 9.786 sentenças, 14.532 decisões colegiadas, 1.574 liminares e 82.772 despachos apostos em processos em curso sobre relatoria de sete conselheiros e sete auditores. A despeito desse contingente formal, nunca deixamos de cumprir nosso papel pedagógico, seja pelos diversos cursos de formação e aperfeiçoamento dirigidos aos jurisdicionados por meio de nossa Escola Paulista de Contas Públicas em eventos presenciais, híbridos e online, seja ainda por reuniões organizadas a partir de nossas 20 unidades regionais espalhadas pelo magnífico interior do nosso Estado ou pelas diretorias de fiscalização situadas na sede aqui em nossa capital. Tais eventos organizados em torno dos temas mais relevantes que identificamos ao tempo de suas realizações reúnem nunca menos de 600 pessoas que recebem diretamente do tribunal com a presença de nossos técnicos, Ministério Público de Contas, auditores e conselheiros as informações necessárias. Agora mesmo está em curso a reunião desses ciclos de reunião com os nossos jurisdicionados para que se tenha uma ideia estamos conversando nesse momento sobre a nova lei de licitações obviamente grande demanda do nosso jurisdicionado e EGM terceiro setor terceiro setor que é algo muito muito importante as administrações paulistas somadas Estado e municípios ao final do ano de 2022 nós não temos esse número fechado ainda em 2023 transferiram 34 bilhões e meio de reais para organizações do terceiro setor isso tem que ser muito bem controlado tem que ser muito bem fiscalizado apontando os caminhos indicativos do que deve ser feito e do que não pode ser feito evita-se ou ao menos minimiza-se o erro o que nos parece muito mais efetivo e eficaz do que reprimi-lo e impor punições o que idealmente deveria representar atividade residual o enfrentamento de toda essa gama de competências e atividades necessárias decorrentes impõe uma forte organização administrativa que lhe dê suporte e uma indispensável e moderna estrutura de tecnologia de informação TI não é mais o futuro é o presente em algumas de suas facetas já é passado olhemos para alguns anos atrás e comparemos com o que existe hoje a velocidade de transformação é extraordinária o que era moderno já passou outras coisas serão avaliadas à luz do tempo como a pré-história da tecnologia nesse exato instante estamos a desenvolver um assistente de inteligência artificial customizado para as atividades processuais e administrativas do nosso tribunal o que entendemos absolutamente indispensável para que ganhemos tempo e precisão nos processos de jurisdição e mesmo naqueles em que somos administradores e ordenadores de despesa tudo isso no entanto sem que a máquina substitua o humano mas apenas que esteja a seu serviço julgar os atos de alguém sem espírito seria um erro em princípio a inteligência sem alma e coração nos leva ao erro e à injustiça assim minhas amigas e meus amigos com este sobrevoo sobre o passado pousando no presente e nos preparando para o futuro caminho para o fim de minha oração antes de concluir um registro de alívio alívio pelo menos para mim como não tenho a síntese de George Washington falei 16 vezes mais que ele porém 75% menos que William Harrison não morri e nem matei ninguém de pneumonia com a permanente e coesa cooperação de todos os seus integrantes membros e servidores atuando sempre cientes de suas responsabilidades e prontos para honrar as tradições do passado o tribunal assenta as bases para um segundo século de grandes transformações que correspondam aos asseios cada vez mais dinâmicos da sociedade paulista o primeiro centenário é o fiador do compromisso institucional com o futuro de São Paulo e do Brasil acomodar-se não é opção manter-se atualizado tecnologicamente e acompanhar as mudanças da sociedade e da legislação o que ocorre em ritmo e volume desafiadores são obrigações indeclináveis com esse espírito e com essa disposição nos apresentamos desde o primeiro dia desse novo centenário é São Paulo por seu tribunal de contas respondendo a chamada de sua cidadania e de nosso querido Brasil proclamando com orgulho e senso de dever presente muito obrigado a todos muito obrigado muito obrigado essas palmas são recebidas pelo tribunal de contas do estado de São Paulo a instituição faz por merecê-las e espera continuar a fazer daqui eminentes autoridades me permito com autorização de todos e de todos os amigos que aqui acorreram proclamar encerrada a presente sessão solene muito obrigado e de todos a próxima e de todos Obrigado.